Música Música Galera, vídeo novo se iniciando, Togoro na área, tô indo sentido Mojiguassu Mano, pensa numa cidade longe, velho, duas horas, quase duas horas de evento aí De evento não, de distância Você nem sabia qual dia, né? Se sequestrei a Gabi aí Se sequestrei, bora pro evento Bora, você nem sabia? Meteu roupa Tem maior chuva, mano Tão saindo o IHB, Mojiguassu Vou gravar pra vocês aí Trabalho pesado, velho Cruzeiro pro canal Três vídeos por dia aí Ainda começou a era dos eventos Eita, porra, a chuva Tomar cuidado Então é isso, fideliza no like Se você de Mojiguassu, viu nóis, comenta aí Tô levando os colantes pra vocês Mexe Vou fazer uma reunião aqui no McDonald's Vou aproveitar e vou comer minha marmita, mano Vai achando que não é estar moscano, velho Fazer uma reunião com a galera da Sinta Size É, os caras tão no MEC Tentação, né, mano? Dono de suplementação no MEC Boa Botou de marmita Nada me abalará Carnaval shapeado O que que não pode faltar, pai? Colante, né, pai? Tá shapeado, velho Tá tomando o que? Tudo, né? Nada Quantos anos? 20 20 anos E tomou o que já? Nada, só água Só água, qual a chance, pai? Rapaz, nada, velho Caraca, rapaz, a Zelda bugou, mano Caraca, bugou o evento aí, velho Lotado, pai Lotado, velho Olha os caras aí, tá bem? Bem, você Só de boa, você que é o vendedor? Opa, fica o vendedor Aí sim, pai, desenrolou Falou que tu Caraca, mano Tá de growth aí, pai? De growth Os caras, pai Satisfaçou aí, ó Tudo bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os caras aí Ô, peidaram aqui, velho Tá sentindo aí? Tá lá, lá Tá vindo daqui, velho Peidaram aí, velho Caraca, a vida mudou a vida, velho Tirando foto pra caralho lá Tirando foto aí, mano? É, é Caraca Tô prendendo as caras Amor aqui Caraca, rapazada Tá te conhecendo aí, ó Que evento bom, pai? Ô O que você vim fazer aqui, velho? Saudades demais, cara Não aguento, mano Tem uns 300 quilômetros? Mano, pra você, cara A gente tem tanta coisa, né, mano Eu tô achando que não é pra mim, né? Não, pra ela? É Sabia que ela ia vir Eu falei, você tem que vir, né? Eu sabia, né? Pô, o que você acha? Não vou nos outros eventos Aí esse aqui Você vai me ver, né? Pense bem Nos outros eventos, eu não vou Aí nesse que você tá, eu venho É É É, é bom, é bom É, tem alguma coisa Rolou o clima na praia, né? Tô com saudade, né? Tô com saudade, né? Tô com saudade, né? Tô com saudade E aí, a fila tá grande? Mano, tá Quase que eu não consegui chegar aqui Mas eu... Por quê? Porque os caras queriam tirar foto comigo Mas eu vim correndo pra te ver O que tava com saudade Os caras não ficam chateados, não? Não, eu falei com jeitinho Eu abracei eles Falei, o Félix, espera um pouco Tudo vai me matar, etc Eles entenderam E aí, vai comer uma barrinha dos caras aí? Eu quero, tô com fome, mano Posso tomar uma barrinha? É, vem com os caras aí, ó Olha como que é, Félix Pega a câmera e mexe o saco Tá, tá, não tá ruim, mano Você não tomou uma barrinha, não, cara? Você tomou uma barrinha faz uns dois dias, né? Eu tomou um domingo, né? Não sei, meu Mas você percebe que tá fedido? Mano, eu não sei Eu vim dirigindo... Não, Félix, então, sem mandar Eu imagino Por que você só quer me construir na gira? Não, fala a verdade Você não fala uma coisa boa assim Você fala, caralho, mano Você tá bem, que é bonito Tá shapeado Tá todo mundo do meu doutor Nunca me elogia, meu Nunca Não, você tá bonito hoje, oi? Hoje? É, seu cabelinho tá bom, assim Tá, não, eu achei que tava ruim Eu cortei, achei que tava ruim Mas legal Vem pros pessoal aí, ó Vem com aquele cara, né? Melhor não, os caras aqui Vem com o cara, né? Aí sim, hein? Caralho, velho Dá uma coxa Pesado, mano Vamos botar uma rabelinha nele aí, ó Será que sobe? Ah, tem que subir, né? Sei não, hein, viado Ô, louco Sei não, hein? Mas eu acho que não sobe, não, pai Você vai ver no meu vídeo Eu acho Como é que eu vou envergar ele, pai? Como é que eu vou envergar ele? Aqui em cima, né, pai Cadê? Enverga aí pra não ver, então É mesmo? É, ué Quero ver Aqui, ó Ih, tá vendo, pai? Errou Você tinha que deixar aqui maior, ó Não vai envergar, não, pai Aí, pai, velho Mas tá muito reto, velho Olha lá Só dá uma puxadinha aqui, ó Vamos ver, será que sobe? Sim, já Vamos ver, vai estar no vídeo lá, pai Fazer um rabiolão por aí, não? Só não pode perder Não, vai estar Puta, viado Vai estar lá no vídeo Acompanha o canal Acompanha o canal? Ah, sempre, pô Então vai estar lá Maranhão bonito, hein? Maranhão, pai Pô, mas não é rosa, pai Pô, mas não é rosa, pai Não, louco Qual a chance de envelopar de rosa ali, que você acha? Nenhuma? Não Mais amelha, né? Pô, rapaz Ficou legal, mas sei lá Bugou, mas o rosa buga mais, que você acha? O rosa é rosa Que cor que era o original, ele? Preto Pretão Pô, mas é bonito, pai Que ano, o quê? 2014 Pegou o meu, então Nenhuma coisa Qual a chance do Subaru rosa? Subaru é do Tadala, velho Vamos meter um rosa, né? Cadê ele? Olha o Fusquinha lá Tão menos presas do Fusquinha lá Fusquinha é top, hein? Fusquinha é top, pô, olha lá Menospreza do Fusca não Rapaziada, tamo junto, hein? Valeu todo mundo aí Valeu É nóis É nóis, obrigado Fusqueta, vou levar embora É nóis Vou levar o Fusqueta embora Vou levar o Fusquinha embora Tô ouvindo Tô falando, fala Você pode dar uma vaninha Não, vou levar o Fusquinha embora Posso? Não Não Mas tem a caneta, perdi, mano Tá procurando Perdeu a caneta, pai Não, vai um colante Segura Colante, ó Segura, pai Colante é mais bonito Cola aí Com a chance, pai Camaro com a chance Tô grupado com o Goiás de roxo Bicharia tá rogando, hein? Caralho Bicharia tá rogando Chama Pô, parabéns aí pela conquista Que Deus te abençoe E não é ostentação, né, pai? É motivação, cara Essa é a ideia Tamo junto Quem sonha aí, pai? Tem um carrão aí É nóis, nós sonhadores, pai A rapaziada aí A Rornetão, pai? Vamos lá Vamos pegar as velas E esse azulzão aí Meteu o rosa aí pra bugar Rosa no subaro? É, no subaro E tu tá com inveja? Não, rosa, fio Rosa Mas amélia Assim O que que eu vou ganhar em troca? O que que você aí dá, acha? O que que quer ganhar em troca? Vai raipar Raipar lá Aprendeu a palavra mágica Subaro rosa É Mas vai ficar igual o seu Subaro rosa Você já viu algum subaro rosa? Você já viu? Eu nunca nem vi Não tem, vai bugar, cara Vai raipar Diferenciado Aí sim, hein Tamo no hype Caramba, fio Você rodou 200 km pra ver a Gabi, véi Não, ele não foi pra ganhar Foi, foi Cadê a Gabi? Cadê ela? Vamos lá ver Chega aí, fio Chega aí, chega aí Ô, Gabi Ele rodou 200 km pra te ver O que 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 você acha? Não Porque, peraí É A chance do que é ir? Ele rodou 200 km pra... O primeiro de vocês Eu quero fazer o mesmo direto Eu nunca vou ver ele, nunca Aí quando ela, justo no dia que ela está, eu venho Peraí É muito amor envolvido É muito amor envolvido Você está nela comigo, né? Ele está sozinho e não vou Ele está dando umas indiretas aí, né? Hein? O que que se passa aqui? Não, quero um abraço não, um abraço vai Um beijo, vai Beijo 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 Toguro aqui Não, 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 não É isso Aí também leva de bichão Toguro, Toguro Ia dar hype, hein? Ia dar hype, para aí Não, com a Gabi Imagina, Toguro beijou o Tadalafelas Ia dar bisu, hein? Chama no Michelinho também Um abraço da Gabi Vai, um abraço Um abraço da Gabi Vai, um abraço Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai ter mais nada que você Dá um abraço nele, Gabi Galera, depois de ter finalizado o evento Duas horas de trânsito, né? Duas horas de viagem Para voltar para casa Correria total Não tenho Muitos dos famosos aí Andam com Uber Taxista Segurança, Uber Black Mas não, eu Se o evento for em São Paulo Eu mesmo vou dirigindo Eu mesmo vou indo É muito cansativo Eu fui Duas horas para vir Duas horas de evento Duas horas para voltar Travou o celular A hora que eu perguntar para a Gabi Mas duas horas para vir Duas horas de evento Duas horas para voltar Cansativo? Bem cansativo Fora a chuva que a gente pegou Ter que dar uma paradinha Ter que dar uma paradinha Puta, bem cansativo Mas isso vale a pena, né? Galera, recebendo a gente lá Como que foi sua vida aí, mano? Mudar, tipo Estava conversando com algumas pessoas Sobre isso Tipo, mano Mudou totalmente Um mês, né? Um mês aí Eu não era Eu era ninguém, assim Tipo, eu era uma mina de bairro ali X Que ninguém conhecia, assim E aí, tipo Mudou da água para o vinho E é muito legal Isso, é bem gratificante As pessoas Leva a gente bem para cima, assim Sabe? Tem uma galera falando para mim Meu, continua nessa no foco Treina sozinha mesmo Vai, uma hora aparece alguém Para te ajudar Continua fazendo suas dietas Do seu jeito Para cima Essa é a inspiração de muita gente Muita gente também que está nessa Que não consegue ajudar de ninguém Para fazer marmita Para treinar, nem nada A gente está no foco sozinho Para emagrecer Para ganhar um shape Eu acho bem legal isso Porque bastante gente Se espelha em mim Caramba Você já se imaginou Alguém se espelhando em você? Eu nunca tinha me imaginado Mas pelo que a galera Está falando, assim Muita gente fala Meu, eu entrei para a academia Estou fazendo dieta Estou cuidando do corpo Só por causa da sua Que você tem força de vontade Mas sabe o que isso é? Muitas das vezes, mano Você que está assistindo a gente Tem um puta potencial É tudo Mas você não confia em você E além de você não confiar em você Tem pessoas ao seu redor Que não querem ver você bem Não querem ver você crescendo E automaticamente Essa energia ruim das pessoas Acaba transmitindo para você A energia das pessoas é tão ruim Que acaba exaltando em palavras Em atitudes Que você vai se achando Pô, nunca vou ser Nunca vou ter E olha aí, mano Galera se motivando, velho Tem que tentar Usa aquilo que você tem Para começar a sair do zero Sabe? Tipo, vai para uma academia Primeira vez Tenta Não tem dinheiro para ir na academia Começa a caminhar todo dia Começa a fazer uns aeróbios Pega uns vídeos na internet Faz uns agachamentos Faz um treininho sem peso mesmo Tem que começar em algum lugar, sabe? Então é isso, galera Estamos voltando Duas horas de evento E o Tadala Só veio para te ver, hein? Falou que veio só para me ver Falou que nunca apareceu Nos seus eventos Veio só porque eu estava aí Sei não, hein? O bichinho está com o coração aqui, ó Está batendo, está batendo Fala, galera A gente está aqui voltando para casa Aí a gente foi parado Aqui na estrada Estão pedindo para o Tadala Fazer bafômetro Galera Cheguei em casa agora Meia-noite e cinquenta Correria cansado, mano Está caindo a casa, velho Olha isso aqui As amarombas estão caindo, velho Olha aqui Está bem, pai? Está bem, pai? Casa amaromba está Olha, irmão Nossa, velho Casa amaromba quase está arrumada, né, velho? Já era Vai ter que reformar a casa Molhou a TV, cuidado E os quartos? Nossa, velho Agora é isso Está vendo a trinta aqui? Caralho Estão os caras dormindo aqui 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 Meu Deus Choveu Tirou a manta, né? Molhou aqui? Molhou aqui Caralho, velho Fodeu Lá em cima deve estar uma lagoa Lá em cima deve estar uma lagoa Olha, olha Olha, olha Estamos bem Estamos bem, né? Chegamos aqui Quase afogado E aí, cansativo os eventos? Nossa, foi cansativo Mas foi da hora Seis horas de trampo, né? Mas cansativo é uma viagem, né, meu? Os B.O. que os caras querem jogar em cima de nós E aí pra fora Ganhou umas pastazinhas, hein? Você viu? Caralho Lá no evento E aí, o evento da vidazinha tá tipo assim Pra muitos, mano Não pode ser nada, né? Duas pastas Mas igual você falou no caminho, né? Nossa, pra mim é um Nossa, um presente enorme Porque assim Antes de tudo isso começar É... Meu, ninguém sabia da minha história de vida Ninguém sabia de nada, né? Tipo, mano Eu batalhava muito assim Pra ajudar em casa e tudo mais Pra conseguir comprar uma roupa, um tênis E ser reconhecida, né? Então mesmo eu sendo esse jeito assim Zoada, porra, louca Falo palavrão pra caralho Sou da zueira Eu também tenho o meu lado profissional O meu lado que tipo Eu quero ir atrás do meu futuro, sabe? Tipo, eu quero poder batalhar Poder dar uma vida melhor pra minha mãe Poder dar uma vida melhor pra mim Então assim Quem me conhece Assim, que tá me vendo agora Acho que eu tô com a vida ganha Só porque eu tô com roupinha nova Aí às vezes você vem Me ajuda com suplemento e tal Mas ninguém sabe O que a gente tá passando aqui Entendeu? Tipo, que nem Eu tô sem trampo fixo A gente até fez um vídeo aí Falando de trampo Que a galera tá me ajudando agora Tô fazendo umas presenças VIP É o que tá me ajudando, sabe? Pra poder fazer minha dieta Comprar minhas coisas Meu, eu agradeço a cada um Que tá aí desse lado Porque se não fosse vocês Eu também não estaria aqui Entendeu? Tipo, se não fosse meus seguidores Que não são seguidores comprados São seguidores que realmente Seguem a minha vida O meu dia a dia Meus treinos Meus rolês A minha vida De quando eu fumo um cigarro Aí que nem às vezes eu fumo Eu faço minhas coisas Então tipo É vocês que tão aí Que tão me ajudando a crescer, sabe? Tipo, se não fosse vocês Eu não estaria aqui Então eu agradeço muito Cada um que tá do meu lado Agradeceu, tem like, hein? E a casa maromba? Tá caindo, hein? Caraca, cadê os engenheiros? Isso aqui a gente vai reformar A gente vai bolar pra frente isso aí A casa maromba está caindo Tem cuidado pra não molhar a TV, né, pai? A TV é prejú Olha isso, meu Vou querer O vermelho É assim Entendeu? Tá Ganhei Presidente também Top Top Galera, eu tô finalizando o vídeo É 5 horas da manhã aí Eu trabalhando pra caramba Fiz evento hoje Correria total Eu inverti os vídeos, né? Se você reparar Postei um vídeo em 11 horas da manhã É... Um sorteio Nossa, o site tá bem, mano Tem até um chat ao vivo aí Tartaruga meteu meu cartão Ela falou Vou aprimorar o site aí E meteu logo um chat ao vivo aí, velho Tem alguma dúvida aí? Envia uma pergunta lá, mano Põe o e-mail e tal Se você não acompanha, esse aqui é o meu site Em busca do shape inexplicável Eu só puxo Shape inexplicável Tem minhas berbas Nossa, a barriga da tchola aqui, pai Tem minhas blusas, meus shorts Minhas berbas Que eu uso Meus bonés Né? E tá rolando um cupom Chamado oportunidade Que te dá 10% de desconto Aonde ele te dará É... A possibilidade de você concorrer Esse mês, né? Todas as pessoas que comprarem Com esse cupom Você terá a oportunidade De concorrer a uma semana grátis Aqui na Casa Maromba, velho Tudo pago Passagem Comida Suplementação Roli comigo Então você vai ficar aí com a casa Com a galera Né? E tem poucas pessoas concorrendo, né? Melhor do que você participar Dos sortes do iPhone Que inclusive tá rolando aí No Instagram Então Se você comprar com o cupom oportunidade Você vai tá concorrendo aí A um Lá tudo pago aí E vou falar mais Vocês ainda vão estar ajudando o Toguro Se vocês verem os vídeos anteriores Aí a menina bateu o carro E Vai acabar pra quem pagando Toguro A menina não tem dinheiro Foda Não sei mais nem o que fazer Tudo Sai do Daqui Né? Mas fica beleza Ajuda nós no site aí Utiliza o cupom oportunidade Vou te dar 10% de desconto Tamo junto Fé, obrigado Toguro 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 Toguro